Música Mais uma vez eu me encontro aqui Num evento e tão rico É onde está acontecendo um dos ensaios finais É da dança da fita A dança da fita é do Lar Irmã Amália Que é uma grande referência dentro da cidade de Taubaté Essa dança ela está sendo divulgada E para muitas cidades O Lar Irmã Amália Dança da fita é que transmite muita alegria E contagia muitas pessoas E é uma alegria imensa E poder participar Eu sou um voluntário Eu sou um voluntariado, né? E como que diz, né? E há mais de 15 anos O Lar Irmã Amália É a minha casa, é o meu coração E é a minha vida Aqui do meu lado eu estou com a nossa assistência social A senhora Carmen Eu gostaria que você me falasse, Carmen Sobre o retônico da dança da fita E sobre esse lindo projeto que está acontecendo Então, boa tarde É com muita alegria que nós temos aqui o mestre Paizinho Mais uma vez, mais um ano Ensaiando as crianças Trabalhando com as nossas crianças Nessa dança da fita, né? É uma grande alegria De estar podendo representar a Taubaté Lá na festa do Divino São Luís do Caraistinga Então nós temos que agradecer a esse evento E aproveitar e falar que nosso projeto Existe há 32 anos E no ano passado nós tivemos uma readequação Uma adequação nesse projeto Então ele funcionava no período integral Nós tínhamos, né? 50 meninas Com a adequação Com a situação da entidade Nós tivemos que reduzir esse atendimento Então hoje nós trabalhamos com 20 meninas Que nós temos uma capacidade para 25 Ainda temos vaga também aproveitando E continuamos assim nesse projeto Só no período da tarde Então hoje nós estamos com meninas novas Nós conseguimos trazer do ano passado As meninas que estavam no projeto anterior Nós conseguimos trazer algumas de volta Mas nós bastemos bastante meninas novas Hoje aqui no projeto E ele funciona no período da tarde Por que nós escolhemos o período da tarde? Porque nós podemos entender só meio período Porque nós precisávamos uma verba Para voltar com esse projeto E nós conseguimos uma pessoa colaboradora Inclusive essa pessoa faz parte do conselho Aqui da entidade E ele conseguiu proporcionar Que as meninas voltassem Que o projeto voltasse Mas nós poderíamos voltar somente no meio período Por que nós escolhemos o período da tarde? Muitos eventos acontecem aqui na entidade No período da tarde Então para aproveitar Que as meninas estejam aqui se apresentando Porque além da dança da fita O projeto de dança Elas têm várias apresentações E vários eventos Em todos os eventos que tem aqui na entidade Elas fazem uma apresentação Então nós atendemos no período da tarde Ótimo, Carmen Muito agradecido pela sua palavra Obrigado, Carmen Obrigado, Carmen Obrigado, Carmen Amém. 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 carinho por ela também, porque ela foi a minha aluninha da creche. Fala o seu nome e o que a dança representa pra você. Seu nome? Ana Carolina. A dança representa um monte de coisa pra mim. E aqui podia ser a minha casa. Vamos bater pau pra ela, que a dança é muito linda pra ela, porque é a casa dela. Mais uma aluninha. Isso, mais uma aqui. A Eloá vai falar agora. E vocês estão percebendo? E cada uma das meninas estão transmitindo o que a dança está marcando na vida dela. E que essas emoções e que faz a dança se tornar rica, maravilhosa e contagiante. Eloá, eu gostaria que você falasse um pouco. E sobre tudo isso que você está mais aprendendo e o que a dança está representando pra você. Um grupo é formato de uma família. Uma família muito especial pra gente. E também a Tia Gi ela é a nossa professora querida do amor. E também com essa dança da fita, com essa dança da fita, fica muito mais legal o curso. Obrigada por ter essa dança da fita. a dança da fita, que eu queria que ela seja minha casa. mais uma menina? Mais uma menina? Agora, mais uma aluninha aqui, a Ana Tereza. Eu gostaria que você falasse sobre essa dança que você está participando pela primeira vez, porque eu observo todas as meninas e tem umas que estão dançando até chegar a sua vez. porque a dança da fita é um trabalho em equipe. Aí eu tenho observado muito você e que enquanto não chega a sua vez ainda e que você fica cantando. Eu gostaria que você falasse sobre o que o lar representa é pra você. Ah, aqui o projeto é muito legal pra mim. Aqui parece uma casa pra mim. Ah, que lindo. Isso. As alunas, a diretoria, todo mundo. Eu gosto muito do projeto. E aqui nós somos como uma família. E todos os dias nós somos unidos. E a gente ensaia bastante. Eu gosto muito. Agora então, nós vamos estar chamando os nossos representantes é isso os nossos músicos agora. Aqui temos eu. o meu primo Jonas que é um braço direito é do mestre Paizinho e ele faz parte tanto na musicalização como no Moçambique do mestre Paizinho também. Jonas, eu gostaria que você lhe falasse sobre esse momento rico que você vai estar participando ao lado dessas queridas alunas do lar e mamalha e que no dia 15 nós vamos estar representando muito bem a querida cidade aqui de Itaubaté. Eu gostaria que você lhe falasse o que esse momento está representando pra você. É um momento muito bom você estar participando com o mestre Paizinho no lar e na mamalha com a ajuda nas crianças da escola da cultura pra não acabar essa cultura pra ela continuar cada vez mais a cultura da nossa cidade. Agora nós vamos chamar mais um componente do mestre Paizinho esse daqui é o João além dele ser contra-mestre do mestre Paizinho a contra-mestre do mestre Paizinho ele também é uma pessoa iluminada ele é ministro da Eucaristia que vem nos abençoar. João, esse momento tão rico e que você tem acompanhado o grupo do mestre Paizinho há mais de 15 anos tanto na festa do divino com a dança da fita desde quando ela começou pela primeira vez e no ano passado e você já esteve junto com a gente também no Arraia da Padroeira o que está representando aqui pra você esse momento de que a dança da fita está retornando e porque quando um trabalho ele é feito com amor com fé e devoção o trabalho ele jamais acaba ele é fortalecido e pelas forças divinas eu gostaria que você falasse sobre esse momento tão precioso que Deus está presente no coração de cada um de nós então esse representa pra mim a própria festa do divino o Espírito Santo que é a luz a luz no caso do nosso vermelho ela significa o fogo e o branco a luz do Espírito Santo tanto é que no dia nós vamos dar um dia do divino de Pentecostes então isso aí representa pra gente a festa do Espírito Santo então agora só faltou o mestre paizinho né então é eu tenho uma alegria imensa em poder fazer parte dessa instituição e aqui eu sou voluntário há mais de 15 anos e aqui eu tenho uma história de vida muito emocionante porque há 50 anos atrás a saudosa irmã Amália ela ajudou muito a minha família o meu paizão ele tinha um terreno e na época ele não tinha condição é de construir aí indicaram que é pra ele então que ele poderia então tá indo conversar com a irmã Amália e com a assistência social dela aí o meu paizão ele foi muito recebido pela irmã Amália aí ela pediu todos os dados e veio que veio aqui pra conhecer o terreno é na época e hoje e tudo que tem na casa é do meu saudoso paizão e todos os primeiros tijolos o telhado tudo isso a gente agradece a saudosa irmã Amália e tudo que eu faço é pelo projeto ainda é pouco pelo que a irmã Amália representa é na minha vida e nós mestre agradecemos muito ao senhor pelo carinho e dedicação com as nossas crianças muito obrigado mestre isso então a emoção é imensa e agora vocês vão ver mais um pouquinho da dança da fita gente a dança da fita que é a única dentro da cidade de Taubaté representando o lar irmã Amália tá bom gente agora com vocês a dança da fita a dança da fita e aí a dança da fita a dança da fita e aí a dança da fita e aí a dança da fita e aí E se despegue a chão, que é a cabeça, que é a minha casa, que é a cabeça, que é a cabeça, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça, que é a cabeça, que é a cabeça, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça, que é a cabeça, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça. E se despegue a chão, que é a cabeça. Amém. 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 Quem gosta do Mestre Tarzini, levanta a mão. A palma para nossos aluninhos também! E a palma é diversa!